O que acontece? As moléculas, as proteínas não são sempre desenhadas, porque às vezes elas são menores. Então, o que eu vou explicar? Vocês podem imaginar que a membrana é como se fosse a nossa pele, como se fosse os nossos lábios. Ela que vai fazer a primeira sensação da célula. Ela que vai dizer o que vai entrar e o que não vai entrar. Entende? Tá legal? E em seguida, olha onde fica o colesterol, olha como é que ele é pequeno, essa coisinha verde, o seu colesterol. Você vê onde que ele é localizado? E em seguida, o colesterol fica inércio no seu lugar, mas a célula precisa desse colesterol. O colesterol não é só ruim não, entendeu? Deixa aí que eu gosto. Em seguida, gente, a gente vai ter, percebe o seguinte, não dá para eu explicar as organelas separadamente, porque algumas organelas, elas vêm de outras. Por exemplo, essa daqui vai se chamar, cadê a sequência que eu botei? Natal. Ah, o que é o lisossomos? É, por exemplo, aqui vai se chamar os lisossomos e aqui o complexo de Golgi. Vocês não vão esquecer, porque é o seguinte, por que que não dá para eu explicar separadamente? Porque a analogia que eu vou fazer com o corpo humano é a boca e o dente. Dá para você separar a boca do dente? Não. Não. Então, o que acontece? O dente, eu sei que é estranho, mas o complexo de Golgi é tão complexo que ele vai ser o dente. Ele que vai triturar as proteínas que você vai receber, os nutrientes que vai receber e vai processar tudo isso. Mas para você triturar, antes você precisa ter a boca. O lisossomos, ele vai ser uma vesícula. Vesícula é um termo técnico para uma bolsa. O que que acontece? Os lisossomos vai fazer papel de boca. Ele vai fazer dobraduras na membrana plasmática que vai fagocitar ou vai repelir coisas que você quer eliminar. Está entendendo? Da mesma maneira que você vomita pela boca também. A célula só tem esse caminho, através dos lisossomos. Ela vai receber ou tirar. E da onde que vem os lisossomos? Eles vêm aqui do complexo de Golgi. Eles são dobraduras que se fecham do próprio complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai também fazer o papel, como se fosse o nosso esôfago, de transportar esses nutrientes. Está entendendo a analogia? Eu quero que vocês lembrem essa sequência para vocês nunca esquecerem. Em seguida, a gente tem aqui, de novo, aqui, olha, você tem a membrana, você tem os lisossomos e o complexo de Golgi. Está vendo? Cadê? Em seguida, você vai ter aqui o retículo endoplasmático. Então, percebe que está com essas pontinhas pretas? Essas pontinhas pretas quer dizer que é o retículo endoplasmático que é o retículo endoplasmático. Está bom? Ele tem uma função, eu vou explicar. Só que eu quero antes dar a analogia dele. A analogia dele, do retículo endoplasmático, eu vou falar que ele vai aparecer como se fosse o nosso rim. Qual o papel do nosso rim? é filtrar qualquer tipo de coisa que você não quer que entre exageradamente. Olha, mas não entra onde. Olha, o papel do retículo endoplasmático, o que ele é? Ele falou que é como se fosse um monte de resumo, mas não está errado, não. Você percebe que ele começa a formar esse monte de dobradura. Na próxima foto, vocês vão ver aonde que ele vai dar. Ele vai dar no núcleo. Entende? Não dá para você explicar organelas citoplasmáticas sem você emendar logo na seguinte. Elas estão todas conectadas. Mas eu quero que vocês entendam o que é o papel do rim. ele que vai filtrar, por exemplo, como você bebe demais, ele que vai fazer a sintetização do álcool. Ele é a digestão. É, entende. Tudo isso que eu estou tentando explicar a você é a digestão celular. Entendeu? A analogia que eu estou fazendo no corpo humano, gente. Eu passei aqui pelo esôfago, né? E pela boca. E os rins. Agora, a gente não tem uma bexiga? Para que serve a bexiga? Para acumular o alimento que a gente come, né? Ora, a célula também tem uma bexiga. Ela se chama vaculo. O vaculo nada mais é do que uma bolsa, uma bolsa de... uma bolsa de lipides que vai... Como é que está lá? Agora, eu vou confundir. Você está com a célula animal ou vegetal? Então, por que que eu mostrei? Por que que eu mostrei essa foto da célula vegetal? Porque a célula vegetal ela possui um vaculo enorme. Mas a célula animal também tem. Vocês vão entender por que que... Pensa da seguinte maneira. O vegetal ele consegue correr atrás do seu alimento? Não. Então, quando o alimento chega a ele, ele precisa reter bastante alimento. Para poder armazenar, correto? Então, ele precisa ter uma bolsa, uma bexiga grande. Essa bolsa se chama vaculo. Que é um vato que se forma aqui de água. E depois ele coloca os nutrientes. E depois esses nutrientes são absorvidos pelo retículo endoplasmático, entendeu? Ou o complexo congiência. Tudo bem? Vocês estão entendendo a analogia? Eu estou na sequência, olha. Pele, boca, dente, rim, esôfago... Agora cheguei na bexiga. Agora... O que é que tem? Cadê? A... É... Eu não sei se eu estou na sequência que eu botei antes. Tá. Não, assim. Ah, aqui. Aqui. Eu vou começar a mostrar o retículo liso. Percebe que ele começa a ter um papel secundário? O retículo liso, gente, nada mais é do que o retículo endoplasmático rugoso, só que ele está sem essas pintinhas, essas pintinhas pretas. O papel dele nada mais é do que formar essas vesículas, essas bolsas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer como se fosse o papel do nosso intestino, que vai absorver os nutrientes. É, eu não consegui fazer analogia para o tudo. Mas, se você quiser fazer biologia e tudo o que está fazendo, pensa da seguinte maneira. O mais importante é o rugoso. O liso, ele simplesmente vai ser esse formador dessas vesículas. Entende? Por que que existem essas vesículas? Eu tenho uma outra figura que mostra o conjunto completo. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu tentar mostrar. São duas figuras. Eu também tirei fotos de figuras com um conjunto completo para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha aqui, olha. Aqui tem um conjunto completo. Entende? Eu tenho membrana. Eu tenho lisossomos que comunicam a membrana ao complexo de Golgi. A boca comunica ao dente. Eu tenho complexo de Golgi que, no meio termo dele, você tem esses vesículos que é o retículo endoplasmático liso. Que comunica ao retículo endoplasmático rugoso. Da mesma maneira que você tem a bexiga, a... Perdão. Da mesma maneira que você tem ligação até o intestino. E você vê, o retículo endoplasmático rugoso, ele cobre a carioteca, que é onde está o núcleo. Isso aqui é o conjunto todo. Vocês estão entendendo como é que isso aqui tem uma relação com a digestão humana? Está entendendo? Está entendendo? Mas é uma digestão celular. Mas é uma digestão celular. Isso aí. Ah... Cadê? Nossa... Agora, eu vou mostrar o que que são os ribossomos. Esses granulados que estão no retículo endoplasmático rugoso. Rugoso é só porque eles têm os ribossomos. Ótimo. Olha só aqui. Olha só como é que esse desenho é bem diferente de todos os outros. Percebe? Ele aqui, ele está fazendo uma representação que não é uma representação exata, tipo uma molécula. Você não vai ver moléculas quadradonas assim. Por que que ele faz isso? Porque aqui a gente está num zoom muito, muito grande. E aí, para você poder representar artisticamente, é melhor você ter outras ideias do que usar a molécula exatamente como é que ela é desenhada. Até porque não dá para desenhar uma molécula direito. A gente só tem uma imagem. Isso daqui, gente, é o ribossomo. Esse aqui é o primeiro sinal de uma coisa que vocês têm que entender. O código genético, a gente... Eu quero essa imagem do computador. A célula como se fosse um hardware e um software. O código, ele é transferido para várias partes do computador. Da mesma maneira que acontece nas organelas. Elas são comandadas pelo código genético. O núcleo, ele envia um código que se chama RNA transmissor para os ribossomos. E os ribossomos, a partir desse código, ele vai sintetizando os aminoácidos em proteínas que ele quer para cada uma das funções. Então, os ribossomos meio que fazem a comunicação entre o hardware e o software. Entre o núcleo, que é o HD, e as outras partes. A gente sabe que a memória não está só no HD. A memória está na... Está na memória RAM. Tem memória da BIOS. Tem vários tipos de memória. Da mesma maneira aqui. Entendeu? O DNA, ele manda um código genético que vai flutuando até ele. E é aqui que ele controla o que o retículo endoplasmático rugoso tem que fazer com as coisas que chegam nele. Então, assim como o intestino sintetiza as coisas que a gente precisa, absorve, o endoplasmático também vai te sintetizar. Tá bom? A partir do ribossomo. O ribossomo não é bem longa nela porque ele não é formado de membrano. Ele é como se fosse uma enorme molécula. Mas isso aqui são as pintinhas tetas do retículo endoplasmático. Entendeu? Vocês entenderam que o retículo endoplasmático liso é só a comunicação que é feita com o complexo de... Não, não. A comunicação entre o rugoso e o complexo de Golgi. Vocês entenderam essa passagem? Aqui nessa foto aqui que tá explicando. Tá vendo? É só para a transmissão. Tá legal? É só para isso que eles servam. Em seguida, a gente tem que explicar uma coisa. Esse aqui foi o mais engraçado. São os cintilos. Eu vou guardar essas imagens porque agora já... Já é outro... Já é outro contexto. O que é isso? 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 Eu vou chegar nele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais ou menos. É... Eu não falei que o lisozoma é como se fosse a boca? Ela vai comer ou vai espelir? É. A célula, ela pode se... Ela pode... Pensa no seguinte. Quando você espelha, é como se a célula soltasse um peidinho. E se ela solta um peidinho, a... Por exemplo, se ela solta água, ela vai espelir água para um lado e a célula vai para o outro. Isso é uma maneira dela se mover também. Fala. 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 Fagocitose. Oi? Fagocitose. A fagocitose é o lisozoma que vai morder, vai englobar a coisa que está no meio externo da célula. Entendeu? Só imaginações, né? Isso. Vamos lá. Agora a sequência... Agora a sequência... ... Essa é a próxima parte. Bum! É, lembrava. Ele, vai servir como se fosse só pele. Ele que vai identificar o que está chegando na célula. Entendeu? É o filho falar pele, porque falar de olho, a célula não enxerga, entendeu? É, mas você é para... Ah, o salvo tem sua pele que age no sentido de tapa. Ah, o salvo tem sua pele que age no sentido de tapa. A gente tem a sua melhor qualidade. A Eloísa, no caso? É, porque você não gosta, mas ela não gosta. A gente não botou uma tela, mas ela botou como a Bia. A Bia está de moda, a Bia está de moda, e a Bia está de moda. E quando a Eloísa foi, não, não. É, assim. A Bia está de moda. 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 O que é isso? Agora eu vou acabar a analogia da gestão, porque eu preciso falar das outras analogias. A primeira analogia é o chamado centro-som. Eu vou aguardar, mas na próxima aula eu termino. Eu vou aguardar, mas vocês estão gostando dessa analogia? Dá para pegar? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.